Cante de vinho Adoçam o chique-chique E a volante Derrama a planta e ser chip Chaleira que cai Um filho se vai Fica a luz do lampião Fica a história tão rica A lua no sertão É essa forte que emociona a gente Vem comigo, inocentes Chega brincando bateria A luta continua, meu povo Traz a sacola, põe no pacote Não é do povo, esse novo bandoleiro Não tira a boca da butiche que é o dote Tá no cangote do inocente brasileiro Traz a sacola, põe no pacote Não é do povo, esse novo bandoleiro Não tira a boca da butiche que é o dote Tá no cangote do inocente brasileiro Beijão de corda na cuia brindeira Verso pra mulher reideira E tonsinho de fumeiro Perfume a peca, uma peca porcelana Toda condição humana No frasco do bandoleiro E no sertão, arte vibra e sensata Malabares do destino Pro que vive o que mata Da festança ao desatino Um perigo fascinante Vem chegando o filonino Cabra, macho, viajante Guarda pra correr Corre pra guardar Um litro de dendê Um lote de cajá Com muito para Deus É pouco para o bando Insano Na vida cigano A Moringa carregando Guarda, guarda pra correr Corre pra guardar Um litro de dendê Um lote de cajá Com muito para Deus É pouco para o bando Insano Na vida cigano A Moringa carregando Oi, macho, dizer Dizem que escutam Na beira do rio O trote dos cascos E o corte dos fios Mistério nativo Esconde o tesouro Olhando a serpente A paixão infinita Um brinco de acola E gente de ouro Pra joia Maria bonita Pra joia Maria bonita Cantes de vinho A dor são o chique-chique E a volante Derrama a planta E ser tipe Já lenda que cai O fim não se vai Fica a luz do lampeão Fica a história Tão que É a dor inocente Traz a sacola Feijão, 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 feijão Peço pra mulher que meia Peço pra mulher que meia E o torcinho E o torcinho de fumeiro Refume a beca Uma beca porcelana Toda condição humana Do braço do bandoleno E o sertão E o sertão E o sertão A divina insensata Malabares do destino Pro que vive e o que mata Da prestação desatino O perigo fascinante Vem chegando Vem chegando O rei do pedaço Cabra, macho, viajante Guarda pra correr Corre pra guardar Um litro de dendê Um lote de cajá Um muito para Deus É pouco marupando Insano Na vida cigano A moringa carregando Guarda pra correr Corre pra guardar Um litro de dendê Um lote de cajá Um muito para Deus É pouco marupando Insano Na vida cigano A moringa carregando E dizem Dizem que escutam A beira do rio O trote dos cascos E o corte dos fios Mistério Mistério nativo Esconde o tesouro Olhada a serpente A paixão infinita Um brinco de argola Vingentes de ouro Pra joia Maria bonita Pra joia Maria bonita Cantos de vinho Agora são o chique-chique E a volante Terrama, frango e sergipe Jaleira que cai O filho se vai Fica a luz do Lampião Fica a brinco do Lampião Chega a brinco do Lampião Que a lua do sertão Traz a sacola Põe no pacote Não é do povo Esse novo bandoleiro Não tira a boca Da putiche Que é no dote Tá no cambote do inocente brasileiro Tá no braço do bandoleiro E no sertão E no sertão A arte vibra insensata Marabares do chico Pro que vive e o que mata Tá fechando seu desanimo O perigo fascinante Vem chegando Que coisa linda, gente Cabra, macho, viajante Guarda pra correr Corre pra guardar Um litro de dendê Um lote de cajá Um muito para Deus É bom para o bando E sano Na vida cigano Marro ainda carregando Guarda pra correr Corre pra guardar Um litro de dendê Um lote de cajá Um muito para Deus É bom para o bando E sano Na vida cigano Marro ainda carregando Mas dizem Dizem que o chico Uma beira do rio O trote dos cascos E o corte dos fios Mistério nativo Esconde o tesouro Olhada a serpente A rachão infinita Um brinco de argola E gente de ouro Pra joia Alô meu presidente Pra joia Maria bonita Cante de vinho Adorçou o chique-chique E a volante Perama, planta e sergipe Jaleira fica Jaleira fica O filho se vai O filho se vai Fica a luz do Lampião Fica a história tão rica Lua, sertão Traz a sacola Põe o pacote Não é do povo Se o povo bandoleiro Não tira Não tira a boca Da botiche Que é do corte Tá no cambote Do inocente brasileiro Vem comigo, inocentes! Essa parte que me emociona Vem comigo, inocentes! Vem comigo, inocentes! Vem comigo, inocentes! Tchau!